Oi, lindudinhas! Tudo bem, gente? Então, oficialmente, começamos o Duda Todo Dia em Julho. Não deu tempo de fazer vinheta, quem sabe aí na metade do Duda Todo Dia a gente consiga fazer uma vinhetinha bonitinha pra colocar pra você. Mas a gente vai iniciar o Duda Todo Dia batendo um papo bem de amiga, sabe? Um papo sério, um papo bem íntimo e um papo muito sincero acima de tudo. Eu tenho algumas coisas pra contar pra vocês que eu acho que antes eu não estava preparada pra falar e eu acho que esse vídeo vai ser muito especial porque vocês vão saber coisas sobre mim que vocês não sabiam, vocês vão ver um lado meu que vocês não conhecem. Eu tô um pouco nervosa por causa de tudo isso porque esse vídeo não tem roteiro, vai ter pouquíssima edição e eu quero que seja um vídeo muito simples e que vocês sintam mesmo que eu tô aí do lado de vocês conversando com vocês como uma amiga. Então, vamos lá! Eu comecei aqui no YouTube há 5 anos atrás falando sobre dicas pra cabelo, tanto diquinhas com receitas naturais pra cabelo, pra pele, pra várias coisas. Eu sempre gostei muito de receita natural e isso há 5 anos atrás não era tão popular no YouTube quanto é hoje e depois disso eu acabei me profissionalizando. Fui pra profissão de maquiadora e lógico que isso entrou no canal por ser a minha profissão, né? Hoje eu sou youtuber, sou influenciadora digital, acho esse termo meio esquisito, e sou maquiadora. Eu não maquio tão ativamente, mas eu dou cursos por todo o Brasil, então eu viajo quase todo o Brasil. Ainda tem alguns estados que eu não fui, que se Deus quiser eu vou ir. Mas essas coisas compõem a minha profissão hoje. E eu sou muito feliz e muito grata porque graças a tudo isso eu conquistei a minha casa própria, a minha e do Pablo, em 2016, que é aqui onde eu tô. Vocês puderam acompanhar que junto com esse sonho da casa própria a gente também conquistou o sonho enorme de deixá-la do jeitinho que a gente queria com a reforma. Vocês viram aí que a gente teve diários de reforma. Só que junto com tudo isso, junto com todas essas coisas boas que eu sempre compartilhei aqui com vocês, talvez quem me acompanhou nas redes sociais, principalmente Facebook, Instagram, Snap e agora mais stories, né, que eu uso mais, pode perceber que em alguns momentos da minha vida eu não tava tão bem. Eu comentava algumas coisas por cima com vocês. Então em 2016, junto com todos esses sonhos, veio uma grande responsabilidade pra mim, que foi a reforma da casa. Eu nunca imaginava que com 24 anos, né, eu estaria tocando um projeto tão grande sozinha. E eu falo sozinha e a sozinha é real, gente, porque eu não tinha ninguém trabalhando comigo. O Pablo trabalhava fora, então ele chegava só à noite em casa. Minha mãe e meu pai têm as coisas deles, mas graças a Deus eles me ajudaram muito. Se não fossem eles eu não sei o que que seria. Mas sim, foi uma grande responsabilidade pra mim, é sozinha, porque quem tá ali na linha de frente, né, quem tem que resolver tudo, quem tinha que resolver tudo era eu. E muitas vezes eu não tinha tempo pra isso, porque eu tinha que conciliar com todas as outras coisas que estavam acontecendo na minha vida. Ao mesmo tempo que isso acontecia, eu tinha que me desdobrar pra trabalhar com os meus cursos, porque nessa época eu precisei muito de dinheiro. Eu vou ser muito transparente, muito sincera, como eu falei com vocês aqui. E foi uma época que a gente gastou muito. Quem faz reforma sabe que a gente nunca gasta o que a gente tá planejado pra gastar. E no final do mês, os boletos tudo chegavam aqui pra gente pagar e eu tinha que dar um jeito. Eu e o Pablo, né, obviamente tínhamos que dar um jeito. Nesse momento eu me foquei muito em dar cursos, porque sim, boa parte da minha renda é da minha profissão como maquiadora e vem dos meus cursos que eu dou pelo Brasil. E ano passado eu dei muitos cursos e eu passei muito tempo viajando. Então eu passei muito tempo longe de casa e ainda assim eu tinha que dar um jeito de tomar conta da obra, tomar conta da reforma. E aí eu chegava e as coisas estavam erradas e não estavam como deveriam ser. Porque sim, a gente falhou em não contratar alguém pra acompanhar a obra. Eu já falei isso várias vezes com vocês. Mas não foi por mal, não foi por uma coisa tipo Ah, eu não quero contratar um profissional. Não foi nada disso. Foi porque a gente na verdade não entendia esse trabalho. E eu juro pra vocês que eu nem sabia que funcionava dessa forma. Depois, quando os erros foram acontecendo, as pessoas foram falando pra nós e a gente ficou tipo Não acredito que eu passei por tudo isso sem contratar um profissional. Mas enfim, né gente, não adianta chorar pelo leite derramado. Já passou, não tem como mudar, mas é uma coisa que aconteceu e eu tenho que falar pra vocês. Tudo isso foi me estressando bastante, assim. Quando eu tava lá dando curso, eu amava. O problema pra mim era quando eu tinha que resolver os problemas, quando eu tava cansada por não dormir direito, quando eu tava voando de um voo pro outro. Vocês viram que ano passado eu não parei em casa. Eu tava tocando tudo, toda a parte do meu trabalho sozinha. Porque nessa época também eu não tinha condições de contratar uma pessoa pra me ajudar. Porque a gente tava gastando muito com a reforma. Não tinha, gente. Não tinha mais de onde tirar dinheiro, sabe? Inclusive a gente fez um vídeo falando um pouco sobre isso. Falando de gastos da reforma, problemas da reforma. Eu deixo aqui embaixo se vocês quiserem ver. Pra vocês entenderem um pouco melhor esse cenário. Com tudo isso, eu percebi que cada vez mais eu me afastava do canal. E por me afastar do canal, eu não quero dizer que eu parava de postar vídeos. Porque se vocês me acompanham, vocês sabem que eu até fiz dúvida todo dia, ano passado, mesmo com toda essa turbulência. Eu postava vídeos regularmente, mas eu acho que eu não postava da forma que eu deveria, com a dedicação que eu deveria e com a qualidade que eu deveria. E eu não tô falando qualidade de luz, de câmera, porque eu investi bastante nisso ano passado pensando no canal. Mas eu esqueci de investir na qualidade de mim, sabe? Pra gravar pra vocês, né? Na qualidade do meu espírito, da minha energia. Em como eu ia sentar aqui pra transmitir uma coisa boa pra vocês. Se eu não tava me sentindo bem. Se eu tava com vários problemas que estavam afetando o meu estado emocional. Tavam afetando várias coisas na minha vida pessoal. Por mais que eu amasse o YouTube, eu não tava conseguindo sentar aqui e fazer isso com prazer. fazer isso de uma forma relaxada. Eu tava fazendo por obrigação. Era uma obrigação que vinha de mim. Por eu não me permitir abandonar uma coisa que eu tanto amava, que eu tanto lutei pra conquistar. Eu abandonar, sabe? Eu deixar de lado. Eu não me permitia fazer isso. Então eu continuei postando vídeos, mesmo que eu não estivesse conseguindo ser eu. Aqui nos vídeos com vocês. E é um pouco difícil pra mim falar sobre isso, porque eu acho que é um tema um pouco abstrato, assim. É um tema um pouco confuso, mas... Eu juro que eu tô tentando expressar ao máximo que eu tava sentindo, sabe? Nessa época. E isso começou mais ou menos ali na metade de 2016. Porque além de tudo isso, a plataforma começou a mudar. O YouTube começou a mudar. E eu acho que mudanças são super normais na vida da gente. E a gente tem que saber lidar. Mas nem sempre a gente tá preparado pra isso. E eu acho que com todas essas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, eu definitivamente não tava preparada. E as coisas começaram a ficar mais difíceis pra criadores de conteúdo. Vocês já me viram falar sobre isso algumas vezes. Muita gente acha que, tipo, é reclamação à toa e tal. Eu respeito a opinião. Mas eu juro pra vocês que não é. A plataforma realmente mudou. Vocês sabem disso. Vários inscritos sentiram isso. E vários criadores de conteúdo também. Então, juntou isso. Que com certeza me desanimou um pouco. Eu não vou ser hipócrita. Eu não tô aqui pra mentir. Eu tô aqui pra ser o mais verdadeira possível com vocês. Posso estar errada? Posso. Mas, essa é a verdade. Me desanimou não só isso. Mas o fato de todas as outras coisas que estavam acontecendo. A minha vida tá super corrida. Eu tô trabalhando muito. Viajando demais. Tá ausente de casa. Tá cuidando da reforma. Mesmo ausente. Ou quando eu tava aqui, me consumia. Porque eu tinha que resolver mil e uma coisas que eu não conseguia resolver quando eu tava fora. Inclusive, por isso que a reforma se estendeu super mais do que deveria. E até hoje, inclusive, ela não terminou. Eu tava cada vez mais presente no Instagram. Cada vez mais presente fazendo trabalho com marcas. Graças a Deus. Isso. Eu sou muito grata. Encontrando vocês. A gente fez vários eventos no ano passado. Isso tudo era simplesmente incrível. Porque me dava muita energia. Fazia me sentir muito bem. Fazia eu lembrar que eu era importante pra vocês, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu preferi focar nisso. Focar nos meus cursos. Focar nos meus outros trabalhos. E acabei deixando o YouTube de lado por todos esses motivos, sabe? Pela falta de tempo. Por estar um pouco desmotivada com essas mudanças na plataforma. E eu errei com vocês, gente. Eu errei com vocês aqui do YouTube, porque vocês estão comigo desde o começo. Eu errei porque eu não tava mais sendo eu de verdade. Eu não tava mais sendo aquela dúvida, aquela guria que fazia vídeos sem pretensão nenhuma quando ninguém assistia. Mas ela fazia feliz. Ela fazia de coração. Ela podia fazer sem qualidade. Mas ela fazia com amor. E ela fazia porque aquilo deixava ela feliz, sabe? Era o momento de realização na minha vida. E, de repente, eu me vi sentando aqui pra gravar vídeos pra vocês e eu não tava mais conseguindo ser eu. Gente, eu posso falar pra vocês que quando eu comecei o meu canal, quando eu comecei o meu blog, eu nunca imaginei que eu fosse chegar a 700 mil inscritos. Nunca. E eu lembro até hoje daquela menina que fazia vídeos numa penteadeirinha preta, numa parede roxa. Que fazia da forma mais simples possível, compartilhando dicas, porque ela não tinha dinheiro pra comprar uma máscara de cabelo. E eu não quero me vitimizar. Não queria chorar nesse vídeo, gente. Mas, sabe, quando eu lembro disso, é muito difícil pra mim pensar que em algum momento eu saí do trilho. Em algum momento eu perdi isso, sabe? E eu me emociono e fico triste com isso porque foi algo que eu sempre sonhei, sabe? Que eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei. E como eu deixei isso acontecer, como eu não vi isso acontecer. Agora a pessoa vai ficar toda cagada no vídeo, toda borrada. Eu tive dificuldade em perceber o meu erro, em perceber o que eu tava fazendo de errado, em perceber que não adiantava fazer as coisas no modo piloto automático. Não era só vir aqui postar. Se eu não tava sendo eu. Eu acho que quando a gente se inscreve no canal, tem tanto canal hoje em dia, quando a gente se inscreve é porque a gente se identifica com a pessoa. Com a essência dela, com o que ela traz em todos os vídeos pra gente que é único. Que é a personalidade, é o jeito, é a essência. E eu perdi aquele meu jeito brincalhão. Não em todos, mas na maioria dos vídeos. E isso refletiu de várias formas, né? O meu canal parou de crescer, obviamente. As visualizações diminuíram muito, porque eu também não tava nem acompanhando isso, sabe? E esses tempos que eu fui perceber. Porque o canal voltou a ter um crescimento bom, e daí eu comecei a olhar e falei pro Pablo Nossa, há quanto tempo que eu não acompanho isso. Que eu não vejo quantos inscritos eu tive no mês. Que eu não abro analytics pra acompanhar isso. Onde foi que eu parei de dar importância pra isso. Pra uma das coisas mais importantes da minha vida, sabe? E eu realmente acho que eu não me dei o direito de pensar Não, mas tá dando alguma coisa errada. Não, porque não podia tá dando nada errado. Eu não podia reclamar. Olha, tudo de maravilhoso que tava acontecendo na minha vida, sabe? E eu já vejo isso de uma forma diferente. Eu sei que não é porque a maioria das coisas na nossa vida tá dando certo Que não pode ter uma coisa nos incomodando e que a gente pode melhorar Desde o começo do ano as coisas começaram a melhorar muito A reforma foi ficando cada vez menor, com menos coisas pra resolver Eu consegui contratar alguém pra trabalhar comigo que tá me ajudando, tá sendo meu braço direito As coisas tão se organizando melhor Eu diminuí a minha agenda de cursos, eu diminuí a minha frequência de viagens E eu quero retomar, lógico, porque eu amo realmente esse ritmo Mas quando as coisas estiverem, cada uma no seu lugarzinho, sabe? Quando a casa estiver arrumada, vamos dizer assim, literalmente E figurativamente também E eu quis fazer o Duda Todo Dia em julho justamente Pra trazer isso de novo pra vocês e pra mim, sabe? Aquela guria que amava fazer vídeos mais do que tudo e que ainda ama Mas no Duda Todo Dia eu quero resgatar tudo isso Quero resgatar a essência do canal Todos os vídeos que com o tempo eu acabei deixando de fazer Por falta de tempo, talvez por falta de esforço um pouquinho também Em 2017 eu já comecei a fazer conteúdos de novo Da forma que eu sempre gostei de fazer, da forma que eu deveria Mas agora no Duda Todo Dia eu acho que vocês vão notar uma diferença incrível Porque eu nunca estive tão animada e tão feliz pra gravar vídeos Mas eu acho que eu precisava falar sobre isso com vocês Então eu queria muito que vocês comentassem aqui embaixo Por que vocês se inscreveram aqui no canal? O que faz vocês ficarem aqui? O que vocês gostam de ver aqui? Então é isso Assim a gente estreia o Duda Todo Dia em julho E eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer Eu espero que eu tenha conseguido me desculpar também com vocês Porque eu acho que eu tava devendo isso pra vocês Eu quero agora estar cada vez mais próxima de vocês Porque esse feedback de vocês é tudo pra mim Eu acho que deveria ser tudo pra qualquer youtuber Vocês fazem e mandam nesse canal E eu amo muito vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem comigo sempre Vocês não sabem a diferença que vocês fazem na minha vida Por hoje é isso então Mas eu te espero aqui amanhã no Duda Todo Dia em julho Um beijo do tamanho do Rio Grande E até as próximas Tchau, tchau